Oi, ae DJ FB, máximo respeito, hein Forte pra dar sorte, os menor tá envolvidão Forte pra dar sorte, o FB tá envolvidão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Eu tô de peça na mão, foguetando teu bundão Tá aí, FB, o rei da putaria Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Brota a xota, bebê, pros cria que envolvidão Brota a xota, bebê, que o FB é envolvidão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Cai ca xereca com pressão, cai ca xereca com pressão Pra tu ver que não tá mamão Brincar com o ladrão, cai ca xereca com pressão Cai ca xereca com pressão, pra tu ver que não tá mamão Brinca com o ladrão, vai, brinca com o ladrão, vai, 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 vai Aê, DJ FB, máximo respeito, hein Forte pra dar sorte, os menor tá envolvidão Forte pra dar sorte, o FB tá envolvidão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Eu tô de peça na mão, foguetando teu bundão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Brota a Xota, bebê, pros cria que é envolvidão Brota a Xota, bebê, que o FB é envolvidão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Tô de peça na mão, foguetando teu bundão Cai com a xereca, com pressão, cai com a xereca, com pressão Pra tu ver que não tá mais mal Brinca com o ladrão, cai com a xereca, com pressão Cai com a xereca, com pressão Pra tu ver que não tá mais mal Brinca com o ladrão, vai, 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 vai Borota a Xota,帶 ai volume Atnalia com os bates, vai, 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 vai vim Obrigado.